Quis revitar teus olhos, mas não pude reagir Fico à vontade então Acho que é bobagem a mania de fingir Negando a intenção Quando certo alguém usou o teu caminho Te mudou a direção Chego a ficar sem jeito Mas não deixo de seguir A tua aparição A tua aparição